A prefeitura se prepara para o impacto econômico, mas ainda não tem a dimensão exata do tamanho do problema. Só com o alvaraz de funcionamento de comerciantes, que estão ligados à atividade do médium, o prejuízo pode ultrapassar os 150 mil reais, se os estabelecimentos decidirem fechar as portas. Fora os empregos perdidos, um levantamento preliminar mostra que entre 1.500 e 5.000 empregos podem desaparecer caso o João de Deus continue preso. Estamos trabalhando muito para que a gente possa superar essa perca que possivelmente vamos ter. Ela ainda não é concreta, não está concretizada ainda, mas as pousadas, a maioria delas já deu férias coletivas para os funcionários, para aqueles que teriam direito naturalmente, imagino eu se preparando para uma possível demissão. O medo de expressar qualquer opinião é muito grande entre os comerciantes, principalmente aqueles que estão instalados aqui na rua que dá acesso à casa Dom Inácio de Loyola. É que eles alimentam a esperança de que o médium João de Deus seja libertado e volte a atender aqui. Por isso, preferem não gravar entrevista. Mas por trás das câmeras, alguns falaram comigo. E olha, eles estão muito preocupados. E pelo paradão que está esse local, dá para entender o porquê. É que toda semana passavam por aqui entre 5 mil e 10 mil pessoas, visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. As pousadas estavam sempre lotadas. Muitos empresários do setor estavam ampliando ou acabaram de ampliar. Estão endividados e agora sem ter como pagar. Lojas e restaurantes também estão vazios. Até que empresta serviço para esses comerciantes, já começa a sentir o efeito dessa situação. O meu serviço caiu de 20% a 30%. Só que dentro da Abadiânia caiu de 20% a 30%, porque eu faço muito serviço aqui em torno. A economia aqui, você acha que vai ser prejudicado? Vai ser prejudicado, totalmente. O prefeito de Abadiânia considera o problema delicado. Desde a prisão de João de Deus, ele tem buscado uma alternativa para a economia do município. Eu estive já na equipe de transição, conversei com assessores lá do ministro extraordinário da transição, o ministro Ony Clorezoni. E eu senti neles uma receptividade boa para nos ajudar a sair dessa questão. Então, assim que eles assumirem, nós vamos voltar lá, reunir com eles. Ontem, eu estive com o ministro Baldi também, ele irá assumir uma secretaria no estado de São Paulo. Eu pedi a ele, junto com o empresariado de São Paulo, a gente conseguir algo para aqui, para a nossa cidade. Então, ainda está em fase de levantamento aquilo que a gente pode trazer para Abadiânia. Obrigado.